Da xereca apertadinha, peito de silicone Hoje eu quero putaria, no fundo sou da Marconi Puxando, lança no baile, cara que briga comigo Tá de banese pra trás, na cintura ou pistola E se tu mexer com os drac novinha, pega a visão Não vou esculachar a favela, te levo pra me amassar Vamos embora pra tua casa, fudendo talentinho Bota o colchão no chão pra não acordar o vizinho Vamos embora pra tua casa, fudendo talentinho Bota o colchão no chão pra não acordar o vizinho Bota o colchão no chão pra não acordar o vizinho Bota o colchão no chão pra não acordar o vizinho Minha goma ela é humilde, mas pra mim ela é mansão Você fica à vontade, ela tem de tudo de bom Olha só, vou te dizer, olha só, vou te dizer Vai comer bem, vai beber, e depois vou te comer Vai comer bem, vai beber, e depois vou te comer Vai comer bem, vai beber, vamos embora pra tua casa Vai comer bem, vai beber, vai comer bem, vai beber Vai comer bem, vai beber, e depois vou te comer Da xereca apertadinha, peito de silicone Hoje eu quero putaria, no furdoço eu dá marco E se eu lançar no bairro, ele é bando, ele tá de bairro E que tens para se brigar comigo E se tu mexer com o draco e novinha, pega a visão Não vou esculachar a favela, te levo pra me amassar Vamos embora pra tua casa, fudendo o talentinho Bota o colchão no chão pra não acordar o vizinho Bota o colchão no chão pra não acordar o vizinho Minha goma ela é humilde, mas pra mim ela é mansão Você fica à vontade, ela tem de tudo de bom Olha só, vou te dizer, olha só, vou te dizer Vai comer bem, vai beber, e depois vou te comer Vai comer bem, vai beber, e depois vou te comer Vai comer bem, vai beber Vamos embora pra tua casa Vai comer bem, vai beber, vai comer bem, vai beber Vai comer bem, vai beber, e depois vou te comer Esse é o Noite nos Vales do Mandelão Mandelão, Mandelão, Mandelão